Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como dá pra ver aqui no título, é uma booktag de Natal e vocês podem ter percebido, né, que fora a parte da toquinha o vídeo está sendo publicado, né, no domingo não sei quando você tá vendo, mas esse vídeo está sendo publicado no dia 24 em comemoração ao Natal eu ia fazer uma booktag um pouco antes pra postar na sexta-feira sobre o Natal só que eu acabei postando uma booktag na terça e falei não vou postar duas booktags seguidas, então vou deixar pro próximo dia e aí eu falei, por que não postar uma booktag de Natal exatamente no dia 24 de dezembro, né que é véspera do Natal, então tá todo mundo no espírito natalino então decidi postar a booktag agora pra vocês espero que vocês gostem, então bora pro booktag inclusive eu estou fazendo tudo pelo look porque assim, essa touca, a gente mora no Brasil, né gente então assim, tá um calor, um pouquinho grande pra usar essa touca que eu estou suando por debaixo dela mas tudo pelo look, tudo pelo clima natalino então antes do vídeo começar, não esqueçam de deixar o seu like aqui, né pra poder ajudar o vídeo também se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos se esse botãozinho aqui de baixo é vermelho significa que você ainda não é inscrito no canal então clica ali, que é uma coisinha rapidinha pra você mas que faz uma diferença gigantesca pra mim e você vai fazer parte desse nosso clubinho literário aqui também compartilhem o vídeo com os amigos de vocês caso eles não conheçam ainda o canal ou caso eles já conheçam pra vocês poderem ver os vídeos novos juntos e também eu vou deixar o link de todos os livros que eu vou falar aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram comprar algum, usando o meu link da Amazon vocês não pagam nada mais por isso e vão estar apoiando aqui o canal então bora pras perguntas que estão inscritas, né obviamente, aqui no meu bloquinho ah, e antes de eu falar as perguntas caso vocês escutem alguma música de fundo é porque meus vizinhos estão em uma de festa então querem escutar música então talvez peguem alguma coisa no áudio eu acho muito difícil mas já avisando porque do nada começar um funk aqui é o meu vizinho escutando mas vamos pra booktag a primeira pergunta é Natal dos sonhos um livro que se passa na cidade ou país que você gostaria de passar o Natal e eu pensei em refletir um pouco sobre essa pergunta porque eu gosto de passar o Natal, né é uma época que a gente passa entre família e tudo mais então eu pensei talvez eu vou escolher algum livro que se passe no Brasil só que eu lembrei que um sonho meu sempre foi poder passar o Natal na neve tipo assim bem clima natalino mesmo dos filmes que geralmente a gente assiste tomando um chocolate quente podendo estar usando uma touca sem estar derretendo completamente usando uma roupinha de frio então eu escolhi um livro que se passa na cidade de Nova York que é Amor em Manhattan é Manhattan? é Manhattan sempre esqueço que é da série Amor para Nova York eu não comecei a ler esses livros ainda quero ler talvez antes desse ano acabar ainda então vou deixar pra ler na viagem que eu vou fazer uma viagem agora final de ano então vou tentar ler agora se eu conseguir vou falar pra vocês o que eu tô achando desse livro mas se eu não conseguir também vocês vão saber porque ano que vem eu vou ler que já estamos vamos chegar em 2024 mas enfim o livro que se passa em uma cidade que eu gostaria de passar o Natal é este livro porque eu queria muito passar em Nova York a próxima pergunta é Árvore de Natal um livro que tem iluminado o seu ano e aí eu fiquei pensando eu não entendi muito bem tipo que livro eu colocaria nessa pergunta porque eu não entendi muito bem a pergunta mas eu falei assim um livro que iluminou o meu ano que eu vou dizer que me deixou feliz que quando eu terminei a leitura eu tava tipo assim ó, feliz, alegre e tudo mais eu pensei tem que ser um livro de romance pra me deixar assim desse jeito então eu escolhi o Acordo que foi um livro que eu li recentemente foi uma das minhas leituras favoritas de 2023 tanto que eu falei no livro de top 10 leituras de 2023 que eu vou deixar no cardzinho aqui de cima pra vocês mas esse livro foi maravilhoso é um Animated Lovers com fake dating com romance universitário assim, esse livro iluminou o meu ano porque quando eu terminei essa leitura eu estava completamente feliz e vocês sabem né eu sou apaixonada por romances então romances que os casais são fofinhos aquecem o meu coração e iluminam a minha alma a próxima pergunta é pisca pisca um livro com assunto LGBTQIA+, e eu pensei nessa verdade nessa booktag eu pensei tem que ser livros que eu li esse ano só que eu pensei em Amor em Manhattan eu não li esse ano então vou colocar um livro que eu li final do ano passado mas que eu também li o segundo livro dele este ano que é Headstopper que é um livro super fofinho né que é um casal que é o Charlie e o Nick eu sempre esqueço o nome deles e esse livro é uma fofura ele é um quadrinho né ele é todo ilustrado muito bonitinho é um romance pra pessoal mais jovem assim tanto que quando eu li eu falei assim ah ele é bonitinho não é o romance mas é um romance muito bonitinho muito fofo então acho que combina bem a próxima pergunta é presente que é um livro que você quer ganhar muito de presente e um livro que eu quero ganhar muito de presente obviamente eu não tenho ele físico porque eu quero ganhar ele né e ainda não ganhei bem que eu queria ganhar mesmo é a HQ de Ordem Paranormal que eu vou deixar a foto em algum dos lados aqui pra vocês verem e se vocês não sabem eu sou completamente apaixonada por todo o universo de Ordem Paranormal que foi criado pelo Selva e tudo mais então assim eu quero muito a HQ de Ordem Paranormal principalmente a de Segredo na Floresta a de Iniciação eu não quero tanto assim porque Iniciação não é a primeira temporada de Ordem não é tão eu não tenho um carinho tão grande mas a segunda temporada de Ordem eu sou completamente apaixonada e eu queria muito muito se alguém quiser me dar de presente gente tô aceitando mas eu queria muito a HQ de Ordem Paranormal de Segredo na Floresta a próxima pergunta é Roberto Carlos um livro que você gostaria de ler uma vez por ano e um livro que eu sempre leio na verdade uma vez por ano e está passando um carro não sei se deu pra ouvir mas enfim é O Pequeno Príncipe eu reli esse ano provavelmente irei reler ano que vem e nos próximos anos que passarem porque eu sou completamente apaixonada por esse livro e eu tenho uma ideia de que não importa a idade que você leia Pequeno Príncipe você sempre vai se surpreender com a história e sempre vai tirar um ensinamento novo sobre esse livro então quando você lê com 10 anos ou lê com 80 você vai ter experiências diferentes e por isso eu sempre leio uma vez por ano no mínimo porque esse livro é maravilhoso a próxima pergunta é Papai Noel um livro que você ganhou de presente e eu já ganhei alguns livros de presente nessa minha vida de leitora mas um deles que eu li e eu até não falo tanto aqui no canal sobre é tudo e todas as coisas esse livro é muito interessante eu gostei muito dessa história não acho mais ele para vender em lugar nenhum tipo assim eu ganhei esse livro e eu não acho mais ele para vender mas ele é um livro maravilhoso eu gostei muito dessa história ele é um romance entre vizinhos e a nossa protagonista ela tem um problema imunológico que ela não pode sair de casa então ela vai conversar com ele somente por mensagens e tudo mais e futuramente vão acontecer um monte de coisas no desenrolar da história que eu não vou dar spoiler esse livro tem um filme caso vocês queiram assistir o filme eu não gostei tanto do filme mas é bom assim ele é até um pouco fidedigno na história então assim tudo e todas as coisas foi um livro que eu ganhei de presente e que eu sou completamente apaixonada a pessoa que me deu de presente sabe o quanto eu gosto desse livro a próxima pergunta é chocolate quente um livro que trouxe um calorzinho para o seu coração e eu ia colocar um livro que eu li esse ano só que eu já falei tanto desse livro aqui no canal que o que eu colocaria era Missão Romance só que eu já falei tanto sobre Missão Romance aqui no canal que eu falei assim não vamos dar vez para outros livros aqui porque senão eu vou ficar só falando de um livro e vou ficar só sobre um livro no canal então o livro escolhido foi É Assim Que Começa que é a continuação de Assim Que Acaba para quem não conhece a história é Assim Que Começa o primeiro livro é Assim Que Acaba o segundo livro não espera confundi Assim Que Acaba eu vou ver o primeiro e É Assim Que Começa o segundo até eu falo errado e olha que eu conheço bem essa doologia mas enfim É Assim Que Começa é um livro muito fofinho nós vamos ver o desenrolar agora do relacionamento da Lily com o Atlas nessa história então nós vamos ver mais o Atlas que é um personagem maravilhoso um crush literário meu inclusive porque Atlas você mora no meu coração querido mas assim esse livro me aqueceu o coração apesar dos momentos que o Riley aparecia eu tinha vontade de enfiar minha cabeça debaixo da terra e enfiar a cabeça dele debaixo da terra também mas esse livro acaiceu meu coração nos momentos da Lily e do Atlas e de todas as partes que ele é fofo com ela tem várias cenas maravilhosas e muito fofinhas nesse livro ele é um fun service para quem leu é Assim Que Acaba tipo ele não é uma história gigantesca e maravilhosa que meu Deus que livro maravilhoso mas ele é um fun service para quem leu é Assim Que Acaba e queria ver mais sobre a Lily e o Atlas então eu amo esse livro me deixou de coração quentinho dei 5 estrelas para ele porque eu fiquei assim ohm quando eu terminei mas enfim o vídeo foi esse eu vou desejar aqui para vocês já né porque eu sei que tem gente que não fica até o final do vídeo mas vou desejar para vocês um feliz natal eu espero que as festas de natalina de vocês e as festas de finais de ano sejam maravilhosas é o momento de passar com a família mas eu sei que tem gente que não é próximo então passem com quem vocês amam eu espero que seja uma data maravilhosa e que 2024 tragam ótimas leituras e ótimas coisas para todos nós então né agora vamos para o encerramento de verdade que só para garantir né para vocês pelo menos eu espero que eu consiga fazer isso vai ter vídeo terça e sexta que vem né antes do ano acabar não sei se vou conseguir gravar eles porque tem que adiantar ainda porque eu vou estar viajando nessa época mas eu espero que eu consiga mas enfim vamos para os encerramentos do vídeo então se vocês não deram o seu like no vídeo ainda deixem aqui o seu like para poder ajudar o canal se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos compartilhem o vídeo com os amigos de vocês e caso vocês tenham se interessado por algum desses livros aqui estão todos na descrição do vídeo ah e se vocês quiserem acompanhar mais de perto né se eu ficar um pouco longe aqui do youtube as minhas redes sociais vão estar também na descrição aqui do vídeo para vocês poderem lá me seguir então é isso um beijo no coração de vocês de novo um feliz natal para vocês e é isso tchau tchau